Boa noite amigos da Lagoa TV, hoje gostaria de falar um pouquinho sobre os rins, suas funções e sua importância. O rim tem a função de filtrar o sangue e assim desta forma gerenciar e eliminar toxinas e substâncias que não sejam nocivas. Ele tem função de ajudar na formação óssea e na formação das células do sangue e também regula a quantidade de líquidos no nosso organismo, a parte química do nosso sangue e tem papel ainda no controle da pressão arterial. Então o rim tem uma função bastante importante e por isso que algum problema renal tem repercussão em todo o organismo. Existem alguns fatores de risco para a doença renal, entre eles a gente pode citar a pressão arterial elevada, paciente que tem diabetes, paciente que tenha um excesso de peso, paciente sedentário, pacientes que tenham problemas cardíacos, pacientes que tenham histórico familiar de doença renal, pacientes que fumem. Então são alguns fatores que podem predispor ao desenvolvimento de uma doença de ordem renal. Então dessa forma é importante a gente buscar um controle e esses pacientes que tenham fatores de risco façam um escaneamento, façam uma busca ativa para ver se as suas funções renais estão dentro da normalidade, caso não estejam busquem o tratamento adequado, que um dos principais riscos é a gente ter uma doença renal crônica que muitas vezes no início não apresenta sintoma e se não tratada pode evoluir para um quadro mais grave, um quadro às vezes agudo, colocando em risco a vida do paciente. O rim tem uma importância fundamental e devemos cuidar dele da melhor forma possível. Então vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL